Mas a gente não tem só números do Rato Augusto aqui, né, para trazer, meu querido Belotinho. Pois é, porque tivemos aí um número sendo bastante divulgado, porque o Iroberto chegou aos números de Alexandre Pato com a cabeça do Corinthians e, coincidentemente, no mesmo número de jogos. 62 jogos do Iroberto, 17 gols. O Pato no Corinthians teve 62 jogos e 17 gols também. Aí é aquela coisa, né, a gente sempre fala, e eu concordo com isso, e os números não mentem, mas os números têm que vir acompanhados de um contexto. Aí eu vou falar para você, o time que o Pato jogava era um pouco diferente desse Corinthians que o Iroberto está jogando, né? Acho que o Iroberto no time do Corinthians que o Pato jogava, com o Renato Augusto na ponta dos cascos e tudo que estava, aquela coisa ali, ia ser uma outra história, viu? É, eu concordo com você, Jadson também, que dava muita assistência, até o próprio técnico, que era o Tite, né? A gente pode falar de praticamente todas as posições, até o banco de reservas, que era melhor naquele time, mas em defesa um pouquinho do Pato, muitos jogos o Pato saía do banco. Quase 100% desses jogos aí do Iroberto foi começando de titular, inclusive jogando o jogo todo. Acho que se a gente for pegar minutagem, eu acho que vai ter uma vantagem boa para o Iroberto aí, de minutagem, de mais tempo em campo. Mas vai fazer por merecer, né? O Pato estava no banco por um motivo, é o que ele não estava fazendo. E depois cobrou aquele pênalti ainda, né? O Iroberto... É, então, aquele pênalti lá... Aquele pênalti lá... Mas a questão que eu acho assim é que a qualidade que a bola chega nos pés, né? O Pato tinha mais condições de receber um bom passe do que o Iroberto tem nesse atual momento. Então, eu acho que não seria... Assim, o Pato nesse time do Corinthians ia sofrer muito mais. Não ia conseguir 62 jogos com 17 gols, não. Acho que seria muito menos gols.